Os vereadores da Câmara de Ouro Preto fizeram na última terça-feira a primeira reunião de 2016. Veja o que aconteceu. Depois do recesso, os vereadores de Ouro Preto retomaram as atividades na reunião da Câmara. A primeira indicação de 2016 foi a de Dudu Gonzaga, pedindo melhorias na rua Padre Rolim. A gente vê diversos buracos, mas infelizmente também não é algo só da Padre Rolim. Ouro Preto todo hoje se encontra esburacado. Então eu peço aos vereadores que votem favorável, que se tiver mais proximidade com o prefeito, que leve a ter ele a indicação. Pura cascala e passa muito motoqueiro, se encontra muito perigoso aquele trânsito lá. Então a gente espera que o secretário também atenda o seu pedido. Vamos assinar junto, que eu estou indo veloz lá, estou vendo. Abriu mais um buraco do lado dessa indicação que você pediu aí. A vereadora Regina Braga afirmou que já estão previstas obras para depois do carnaval. Como o buraco lá realmente está numa rua muito importante do bairro, que é a rua Manganeza, uma rua que dá acesso ao bairro, uma das ruas que dão acesso ao bairro, é uma rua principal. Eu também já fui procurada por vários moradores lá do São Cristóvão. Eu estive na Secretaria de Obras, Júlio falou que parece que já até isolaram a área lá e parece que lá vai ter que fazer um serviço maior de drenagem. E como agora no carnaval o movimento vai ser grande, eles estão deixando para fazer o serviço pós-carnaval para não atrapalhar a movimentação lá do bairro. A situação das ruas da cidade foi citada também pelo vereador Alisson Gugu. Usar o Muro das Lamentações, porque eu tenho certeza que os assuntos serão esses. O Matagal está em toda a cidade, as ruas esburacadas, tanto a Padre Rulim como a Avenida JK são duas ruas de extrema importância aqui na sede. Estão todas esburacadas e a gente fica com as promessas, conversa com um, conversa com o outro. Eu não creio nisso, a gente está aqui é para cobrar e eu espero que faça. E se fizer o secretário de obras, é obrigação do executivo fazê-la, mas que faça, faça antes, faça o quanto antes para não parecer obra eleitoreira. Mesma reclamação de Wander Albuquerque, que fez uma indicação pedindo uma capina na cidade. E a realidade, gente, nós temos cada dia que a gente passa, a gente deixa mais claro para a população, quem faz essa obra, quem tem que fazer isso é o prefeito. Compete a nós fiscalizar, por exemplo, essas empresas aí que estão aí com a capina, coleta de lixo. Por que que continua Ouro Preto cheio de mato e as empresas recebendo altos valores? Já o vereador Zé Dominga sugeriu a criação de plantões noturnos do SAMU para atender os distritos de Ouro Preto. Eu estou fazendo essa indicação porque Santa Rita tem uma ambulância, Antônio Pereira tem ambulância, Cachoeira do Campo tem ambulância. E é de extrema necessidade um plantão à noite, tem que ter 24 horas, tem que ter um motorista para estar socorrendo as pessoas à noite, tanto Cachoeira, que é um distrito populoso, Antônio Pereira e Santa Rita. A população nesses lugares está ficando desassistida, quem que vai carregar as pessoas? Na tribuna livre, o coordenador da ocupação, Chico Rei, foi à Câmara dar detalhes do movimento. E a Novelles ganhou muitas terras do município para poder aqui se instalar. A gente não sabe exatamente o que ela ganhou, o que ela grilou, o que ela comprou, o que ela passou a perna em pessoas de Saramenha, que ela invadiu. Então, esse movimento resolveu, de forma organizada, ocupar o terreno da empresa, quando ficou sabendo que ela estava vendendo. Os vereadores manifestaram apoio ao movimento e o presidente Tiago Mapa afirmou que vai criar uma comissão para acompanhar a situação. Concordo com grande parte do que vem acontecendo. Tem coisas, nós somos seres humanos, nós, né, que às vezes concordamos ou não com certas coisas, mas só a favor, sim, de cada um lutar pelo mínimo, que é o direito da moradia. Eu acho que muitas vezes a gente soma, muito mais que indo no movimento, pegando na mão e falando que estamos juntos, é dando solução para o problema que a gente vem atravessando há mais de 40 anos. Então, nesse sentido de buscar soluções, podem contar comigo. Obrigado.